Olá os amigos que acessam o canal aqui é o ótimo olhadinha nesse informativo Bradesco lança TAG, Piperage em parceria com Aveloy Todos os bancos lançou esses TAG, bem interessante Quem primeiro lançou essa tecnologia foi o Banco C6 Depois todos os lançou, no banco lançou agora há pouco A parceria entre a empresa já existe mais O banco ainda não havia lançado a sua própria TAG TAG, que é para você botar no vídeo do carro para pagar a paidagem O Bradesco em parceria com Aveloy Acaba de lançar a sua própria TAG Para pagamentos automáticos de paidagem E estacionamentos com benefícios exclusivos para os clientes do banco A aquisição da TAG é válida para todas as bandeiras dos cartões de crédito Porém, somente estarão isentos de mensalidade os clientes dos segmentos Prime e Exclusivo Que apresentarem os gastos mensais no cartão acima de R$ 2.000 Os dos demais segmentos, incluindo o Neste, poderão adquirir a TAG com uma mensalidade reduzida de R$ 5.000 Lá no banco é totalmente gratuito e no banco Inter Como contratar? A contratação do serviço é realizada de forma 100% virtual E pode ser solicitada pelo próprio aplicativo do banco O Bradesco está atrasado no lançamento Está mesmo, foi o último da sua própria TAG Existem muitas opções no mercado Vários bancos cooperativos de crédito Já oferecem o serviço há anos para os seus clientes E muitos de graça É isso aí, gente Tenho parceria com o PAC Segundo quem quiser alguma máquina É só acessar os links Que eu deixo no canal Executar sua compra Ser feliz Moderniz Smart 2 Com câmera Na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que segue o canal Obrigado a todo mundo que se inscreve Vamos em frente Que coisas vão acontecendo E vejo os comentários para ajudar o canal Para ajudar o canal